Olha, casal é preso vendendo drogas em picos. A dupla estava com 3,6 quilos de cocaína. Aparelhos celulares, papai! Quem vai dar detalhes pra gente é o Major Felipe. Pode soltar aí, vamos lá. Foi fruto do levantamento realizado por serviço de inteligência da Polícia Civil e colocado em prática com o serviço de inteligência nosso e apoio das equipes da Ocã e da Força Tática que se dirigiram até o local, na rua de Olino, Cunha, do bairro São José. Quem lá chegando adentraram a residência, cercaram e adentraram a residência. Encontraram um casal masculhando os cômodos da residência. Encontraram também essa quantidade de drogas que totalizou aí cerca de 3,6 kg. Material para pesagem e acondicionamento da droga. Além de 4 celulares. O casal não se negou nem ofereceu resistência e posteriormente foi conduzido até a delegacia regional onde o delegado Agenor, titulado a parte de entorpecentes, deu cabo aos procedimentos de praxe. Até então ao Major Filipe. Obrigada aí, Major Filipe. Um abraço para todos da região de Picos, região sul do Piauí, todos da Polícia Militar acompanhando o programa.